Amigo! Tomara que role em arroz de barriga Assume madeira, seu amigo Qual é o nosso presidente aí? Vou terminar rápido Não é de ferro, presidente Tem uma menina de festa com o meu pouquinho, né? Cadê ele? Está sentado com ele Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É meu maior prazer Pelo milhar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morreu A recafe de mim Mata me maltrata Me arremata Seja no coração De muita fortuna De nada Não dá nem Não dá nem Não dá nem Eu, Jesus Eu, Jesus Eu, Jesus Faltar Tem uma emoção Ou Mais uma emoção Não dá nem É só companhia Sim Sopró Oh, meu Deus!